Resultado da Loto Fast de hoje, dia 24 de 5 de 2022, concurso 2529. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos para o sorteio. 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22. 24, 25. Uma boa sorte para todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.